Quando se fala das maiores derrotas de Roma, certamente as que a maioria das pessoas pensam, são nas batalhas de Canas, Carras e Teutoburgo, mas a batalha de Araúzia foi quase tão sangrenta quanto e de Canas, e uma derrota bem maior que em Carras e Teutoburgo. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente, outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário, com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes, bora para o vídeo. No final do século II a.C., Roma teve que enfrentar diversos movimentos migratórios de bárbaros vindos do norte, como os Simbros e Teutões. Esses dois povos foram incorporando as tribos derrotadas ao seu exército, eles contavam com 800 mil pessoas, e formaram uma força de 200 mil homens para invadir o território romano. Eles fizeram emboscadas a pequenos grupos de soldados romanos, e também incitaram outras tribos a invadirem a república. Uma emboscada a um pequeno contingente de tropas romanas, e uma rebelião temporária em Tolosa convenceram o senado romano a mobilizar suas forças para enfrentar os invasores. Depois de recuperar Tolosa partindo da Galha Narbonense, o proconsul V Servílio Sepião adotou uma estratégia defensiva, esperando que os bárbaros entrassem novamente em território romano, o que aconteceu em outubro de 105 a.C. O cônso Malho Máximo, com o seu exército consular, marchou para se juntar a Sepião às margens do Ródano e os dois tinham a missão de encerrar, de uma vez por todas, a ameaça de Simbros e Teutões. Mesmo antes da batalha começar, os romanos estavam em apuros. O mais velho dos dois cônsoles do ano, Públio Rutílio Rufo, era um soldado experiente e altamente condecorado, veterano da recente guerra nanomídia, mas por algum motivo não se encarregou da campanha militar, e permaneceu em Roma enquanto seu inexperiente colega Malho Máximo liderou as legiões para o norte. As razões para Rutílio não assumir o comando não são conhecidas, talvez ele tenha enfrentado oposição política por causa de sua amizade com Caio Mário, ou talvez ele acreditasse que Malho Máximo merecia a chance de ganhar uma parte da glória. Como cônso do ano, Máximo superava Sepião, e portanto, deveria por lei ter sido o comandante sênior dos exércitos combinados. No entanto, Sepião recusou-se a servir sob seu comando e acampou na margem oposta do rio. Enquanto isso, o cônso enviou à sua cavalaria, cerca de 5 mil jinetes, sob as ordens de Marco Aurélio Scauro, para um outro acampamento, a 35 milhas para o norte, com o objetivo de vigiar e desanimar os germânicos, mas o efeito foi o contrário do pretendido. Este novo acampamento foi cercado, invadido e tomado. Scauro foi capturado vivo e levado preso até Boiorix, rei dos Simbros. De forma arrogante, Scauro afirmou que Boiorix deveria fugir antes que seu povo fosse destruído pelos romanos. O rei, furioso, ordenou que ele fosse executado. Sepião, no entanto, só atravessou o rio por ordem direta do Senado, mas mesmo assim insistiu em ter um acampamento separado e ignorou ordens de Málio Máximo. A visão dos dois exércitos romanos provocou hesitação em Boiorix, que deu início às negociações com o cônsul. Sepião foi motivado a agir pelo pensamento de que Máximo poderia ter sucesso nas negociações e ganhar todo o crédito por uma negociação bem-sucedida. Ele iniciou um ataque ao acampamento Simbril em 6 de outubro. Mas seus soldados foram aniquilados, pela feroz defesa dos Simbros que queriam defender suas famílias que estavam com eles. Os Simbros também conseguiram saquear o acampamento de Sepião, que ficou praticamente indefeso. Sepião conseguiu escapar sem ferimentos. Com um grande impulso na confiança de uma vitória fácil, os bárbaros então passaram a atacar a força comandada por Máximo. Já em baixa devido à briga interna dos comandantes, esta força romana também testemunhou a destruição completa de seus colegas. Em outras circunstâncias, o exército poderia ter fugido, mas o mal posicionado. O acampamento do acampamento os deixou de costas para o rio. Muitos tentaram escapar naquela direção, mas cruzar o rio teria sido difícil com amaduras. O número de romanos que conseguiram escapar foram muito poucos. Isso inclui os servos e seguidores do acampamento, que geralmente eram pelo menos metade do número das tropas reais. Livio declara que os romanos perderam 80 mil soldados e 40 mil servos e seguidores do acampamento mortos, uma derrota tão esmagadora quanto em Canas. Roma era uma nação guerreira e acostumada com derrotas militares. No entanto, a recente série de derrotas que terminaram na calamidade de Araúzio foi alarmante para todo o povo de Roma. A derrota os deixou não apenas com uma escassez crítica de mão de obra e equipamentos militares perdidos, mas também com um inimigo aterrorizante acampado do outro lado das passagens alpinas agora indefesas, e agora prontos para invadir a Itália. Em Roma, pensava-se amplamente que a derrota foi devido à arrogância de Sepião, e não a uma falha do exército romano, e a insatisfação popular com a classe dominante cresceu. Tanto o consul Malho quanto o proconsul Sepião sobreviveram e ambos foram julgados em Roma pela perda do exército, sendo despojados de todas as suas honras. Sepião, foi condenado ao exílio. Logo depois da vitória, os símbolos enfrentaram os Arvernos e, após uma dura luta, partiram para os Pirineus, em vez de marchar imediatamente para a Itália. Isso deu aos romanos tempo para reorganizar e eleger o homem que se tornaria conhecido como o Salvador de Roma. A derrota inspirou o Senado e o povo de Roma a deixarem de lado as leis que impediam que uma pessoa fosse cônsul por duas vezes no intervalo de dez anos, e imediatamente elegeram o grande general Caio Mário, o vencedor da Guerra de Jugurta, como cônsul, apenas três anos depois de seu primeiro consulado. Em seguida, Mário foi reeleito para mais três mandatos sucessivos para que pudesse continuar a guerra sem impedimentos. Em 102 a.C., os símbolos e teutões se uniriam para invadir a Itália com uma força gigantesca de mais de 100 mil homens. O que impedia a invasão da Itália era apenas Mário e seus 40 mil soldados, onde enfrentaria os bárbaros em duas novas batalhas, que iriam decidir o futuro de Roma. E na sua opinião, qual foi a pior derrota de Roma? De acordo com algumas fontes, a Batalha de Araúzio pode ter sido a mais sangrenta, e tudo foi devido à disputa de dois homens que não eram bons comandantes, se fosse um grande general logo no começo, é provável que teria derrotado os bárbaros ali mesmo. Mas foi Caio Mário encarregado desta missão, o homem que é conhecido como o terceiro fundador de Roma, devido às suas reformas e vitórias militares, reformas que moldaram o exército romano. Pretendo fazer um vídeo sobre as duas principais batalhas de Mário contra os símbolos e teutões, fiquem no aguardo que logo vai sair. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri